Portalgas, da sua região para o mundo. Música Faz um ano, dois e quatro meses, foi por tráfico. A maioria das mulheres que estão aqui são tráfico. Todas praticamente só ajudavam, traficavam. Daí a gente foi presa em julho de 2008, eu fiquei dois meses, fui absolvida, saí, fui embora. Daí foi recorrida a cadeia e eu tive que voltar. Depois de dez meses que eu estava na rua, eu tive que voltar. Meu marido traficava e daí a gente casou, então eu comecei a traficar também. Simplesmente era a mulher dele e a gente ficava numa segunda com o tráfico. Música Ah, comecei a roubar. Cinco e cinco. Só foi uma perda. Daí eu parei que... Entravam nas casas? Fui até numa casa de RIC. Ao primeiro dia eu levei um choque. Chorei bastante. Eu vim para aqui por um crime que eu não cometi. Eu vivia com um homem e daí ele ameaçava essa mulher. Daí como ela apareceu morta, eu fui cumprir. É um cumpris que eu não devo. Eu tinha uma filha. Daí eu perdi ela com dois anos e meio. Tá? O pai dela deu um tiro na cabeça. Daí eu matei ela. Daí eu vim fora a xíria pra cá. Peguei 24 anos e ia cadeia. Música Dentro de uma catatumba. Dentro de uma casinha, uma capela. Foram sete anos, vamos dizer, no cemitério. Daí eu estei por arrebentar uma capelinha no cemitério e ficar lá. Daí eu passia meus roubos, eu escondia no cemitério e depois ia vender. Roupa, cadeira, eletrodoméstico. O que vinha. Roupa, cadeira. Roupa, cadeira. Roupa, cadeira. Roupa, cadeira. Roupa, cadeira, eletrodoméstico. O que vinha. Roupa, cadeira. Roupa, cadeira. E aí